Quaresma, 40 dias juntos na oração, dia 12. Senhor, nesse 12º dia da quaresma, quero te pedir o dom da sabedoria e do discernimento em minhas decisões pessoais. Tantos são os medos, as inseguranças, as angústias e incertezas que atingem o meu coração quando preciso tomar uma decisão importante. Tenho medo de errar e não poder voltar atrás. Tenho medo, Senhor, de não vos agradar em minha decisão. Pai de bondade, o que mais quero é que minhas decisões, que minha vida estejam de acordo com a sua vontade. Também sei, Senhor, que seus planos são perfeitos. Por isso, te peço que me ajude a tomar as melhores decisões de acordo com a tua vontade em minha vida. Instruir, Senhor, a minha mente, abre os meus olhos para enxergar na direção certa. Que o teu Espírito esteja sempre presente em todas as decisões de minha vida, guiando o meu caminho e que tudo aquilo que eu fizer seja para te louvar e te agradecer. Confiante no teu assílio, na tua proteção e na certeza de que o teu Espírito Santo está sempre comigo, seguirei mais tranquilo, confiante e seguro. Fica comigo, Senhor, hoje e sempre. Amém.